E esse é o vinho das redes, só perde os vídeos, cara! Tomei, mas não fez efeito ainda! Vamos de novo, então, grisada! Subida, Rota do Sol, KZ9RS, Alvinho da Panigale. Hoje não está muito bom o esquema aqui, cara! O pneu não está esquentando de tão frio, cara! Einhoi? Tudo bem! Vamos lá. Isso aqui dá umas fotos grisadas. Vamos lá. Cano cheio. 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 desconfiar